Senadora, a senhora mencionou há pouco o orçamento secreto, né? E a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eles não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento, o governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso, fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simão. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização.